Ô gente, meu culpado, lá de casa eu vi você cortando, pensei que você estava cortando, era carne, o que é isso aí? Isso aqui é tripa de buchada de gado, minha comadinha. Isso aqui é só o lugar que fica as bostas, não tem aquele negócio? Presta não, isso aqui é ruim, isso você vê. Ô gente, e aqui é o pé? Estou lhe dizendo, minha comadinha, aqui é o pé velho, onde fica pisando nas coisas, não tem dentro do curral, nasquelas coisas velhas nojentas. Pois é, não presta não, meu culpado. Olha, eu só estou cozinhando isso aqui, porque você sabe, para não instruir, só isso, só isso. E você cozinha muito, né, compadre? Uhum. Compadre, eu nunca comi, é gostoso, é? Presta não, meu culpado. Isso aqui que parece com o capim. Não é o bucho, velho, onde fica aquelas coisas vercebosas no estômago do bicho. O que é que fica aí, compadre? Todas as bostas, meu culpado, que nem eu estou lhe dizendo. Ô gente, você tem coragem de comer, compadre. E eu? Minha comadre, você sabe como é que é eu. Olha, eu como de tudo. Não é nem porque eu gosto, só para encher o bucho mesmo. Minha comadre, você não quer vir não comer um pouquinho hoje? Do jeito que eu fiz no joelho, ela nem vai querer. Enganar eles em que eu não gosto. Não, compadre, não vou querer não. Pois está bom, está bom. Pelo que você está falando aí, é ruim demais. Se você quisesse comer, podia comer à vontade. Isso aí é comendo e sentindo o gosto da merda, né? Com certeza, com certeza. Não, quero não, cara. Pois é, depois você não vai dizer que eu sou ruim. Não, digo não. Pensei que me enganou, mas na hora que estiver cozido, eu chego. Vou dispensar muito.